Pra todas as mina firmeza Pra todos os jogadores da peste Vai começar mais uma A Paga da Oeste É isso mesmo O que que começa, segue Eu quero gerar o caminho pra cima Na tua vida sangra, vai, 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 vai Só tem duas opções Pro que cê vai escolher, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções Pro que cê vai optar, vai matar ou vai morrer Vem gerar alguém Vou, 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 vou Aê, bolo de forte é cinco, certo? Aê, 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 aê Gata não arruma nada que eu falo pra tu Terra de agata, cê não arruma, é beat room Cê tá pedindo um beat agora que eu tô um Pronto pra mandar um recado pra tu Sabe por que rimanista que é um fato Gata marri, é mimada Não aguenta com a mulher e gato da quebrada Certo que eu já vou mandar na rima estruturada Pronto pra pisar na sua cara Essa é a caga, gata Não dá pro C Sabe por que rimando eu vou tirar o XP Porque minha escola de rima é R.A.P Você é só mimada e estudou no H.P Eu tô ligado Cê passou lá e eu não cultivo E depois disso aí cê passou no objetivo Que eu tô ligado rimando, cê não tem Fala lá, sorrida é a menina mimada do Marquês E aí moleque, me respeita que aqui não tem feita Primeiramente você vai parar na coleira Porque assim, você parece mágico Só que aqui eu tipo, sabe? Cê vem aqui e fala que eu sou mimada Primeiramente, cala a boca Cê nem me conhece farsa Fica suado que eu entro na sua mente Você aí é só o demente E a moral que eu acho me provite E você é apenas o menino Barulho pra esse round Agradece, família Vamos botar só pra um e com vontade Barulho quem gostou das cimas do Yonggi Barulho quem gostou das cimas da Agatha Yonggi 1x0, certo o Agatha Nada está perdido Zola ele, olha o cara dele, mano Dá pra zoar ele de vários bagulhos Sem maldade Sem maldade Sem maldade Só tem duas opções Qual que cê vai escolher Vai mudar ou vai matar Só tem duas opções Qual que cê vai optar Vai matar ou vai morrer Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Então assim, como assim Vamos logo começar Olha esse moleque Cê vem aqui pra assustar Não tô entendendo Você é algo muito feio Eu vou te dar um espelho Pro cê ver como cê é feio Mano, na moral Esse é o improviso A sua blusa Você achou no lixo Porque cê é louco Muito estranho E tô ligado que você não toma um banho E vamos assim Devagarzinho A mina chega No esculachinho Cê tá a chance É na moral E hoje aqui Eu tô no pau E aí, parça Você achou sua blusa no lixo? Eu vou deixar ela falar essas ideias 30 segundos pra eu aqui Vem gerando a vibe Ah não, quase conto não, tigou Vem todo mundo, vem Vem todo mundo, vem Vem todo mundo, vem Vem todo mundo Vem A plateia que eu tinha Falou coleira Porque aqui eu sou desinvento Eu não sou preso em coleira Desde menor eu sempre fui bicho solto Aê, cê sabe que eu sei viver Eu sei a sigla que é IAP Eu não achei do lixo Pode pá É que o rap é tão sujeira Mexe limpa, não sabe confortar Então, acho que nunca vai raciocinar Falou de mim agora Pode pá A diferença Eu não vim pagar de machão Quem rima punk esculachinha Eu rima muito esculachão É no chão que cê vai ficar É lá que eu vou pisar Cê acha mesmo que vai subir Vou deparar Sabe por quê? Eu mando um free Ontem eu era feio Hoje eu sei de si Aê, barulho pra esse round É isso, mano, certo? Barulho pra um só e com vontade Família Barulho quem gostou das imas da Agatha Barulho quem gostou das imas do Yong Yong 2x0 Barulho pra Agatha sem maldade Barulho quem gostou das imas do Yong 2x0